Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Isa Pereira, atleta Wellness e FB Pro e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, porque eu separei pra vocês os meus exercícios favoritos pra glúteo. Exercícios isolados, que vai trabalhar somente o bumbum. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já chega deixando o like aí no vídeo, se inscreve aqui no canal pra você não perder nada também. Comenta aqui qual próximo treino você quer que eu traga aqui pro canal. Fechou? Então pessoal, antes de iniciar o treino isolado de glúteos, eu vou fazer aqui ó, a pré-ativação com a bend, pra poder melhorar a minha consciência neuromuscular, acordar a musculatura e consequentemente ter um aproveitamento melhor durante os exercícios. Você nunca pode chegar na academia e já partir direto pra máquina sentar com a musculatura devidamente aquecida. Eu gosto de fazer três séries de 20 repetições. Eu vou fazer dois exercícios diferentes pra ativar o glúteo hoje. primeiro vai ser o 4 apoios, o famoso cachorrinho. Lembrando que o abdômen tem que estar contraído, pode apoiar suas mãos assim, você vai fazer pra lateral. 20 repetições. assim aqui, essa perninha assim, com essa esticada, você vai fazer isso aqui ó. Você vai ver, se você for fazer o mesmo exercício de fazendo isso antes do seu treino de glúteo, você vai conseguir treinar muito melhor essa musculatura. Glúteo devidamente aquecido, mulherada, agora eu vou começar aqui o meu treino e o primeiro exercício vai ser a elevação pélvica, que assim, é um dos meus exercícios favoritos. É um caso de amor e ódio, né? Porque esse é um exercício bem desafiador, mas que funciona muito para quem quer melhorar o glúteo, né? E o meu treino, gente, é sempre com progressão de carga, então eu começo com uma carga mais leve e vou progredindo conforme vou fazendo as séries, tá? Eu coloquei uma carga para eu fazer 15 repetições. E aí E aí E aí E aí Tchau. E aqui nesse exercício, meninas, a dica que eu dou é coloque sempre a força no calcanhar e deixe sempre o pé semi-abduzido, ou seja, pontinha do pé pra fora, pressionando com o calcanhar. Na subida, você vai contrair o glúteo e na descida, você vai controlar bem o movimento. Deixa eu respirar. Acabei a série e já tô falando com vocês. Até beber aqui um pouquinho do meu intratreino. Durante o treino, eu tomo BCAA, creatina, da probiótica, pra ajudar na recuperação, dar mais força e, consequentemente, ajudar no ganho de massa magra. Vamos pra próxima série. Vou colocar um pouquinho mais de peso. Hoje, como eu tô treinando sozinha, eu não vou colocar muita carga, mas também não vai ser um treino fácil, não. Por exemplo, quando eu treino com o Guilherme, eu consigo colocar 3, 4 placas de 20 quilos de cada lado, totalizando aí 6, 8 placas na elevação pélvica livre. Mas, como hoje eu tô sozinha, eu não vou arriscar. Eu vou priorizar a execução, contrair bem o músculo, fazer mais devagar. Fica até essa dica aí, pra quando vocês estiverem treinando sozinhos. Carga é super importante, desde que você faça com segurança, né? E que continue tendo uma boa execução. Não adianta socar carga e o movimento ficar uma porcaria. Então, antes de querer progredir a carga, foque na sua execução, na contração do músculo. Vamos pra segunda série. Vamos lá. mesmo treinando sozinho eu sempre busco sair da minha zona de conforto não é porque não tô treinando com personal que eu vou me enganar né por isso que eu falo que esse esporte é você contra você mesmo tempo todo porque quem vai determinar se eu vou fazer mais uma série ou não sou eu mesma quando estou fazendo exercício não é minha adversária que vai competir comigo no palco né não é ela que tá treinando por mim não é ela que faz dieta por mim então minha maior rival sou eu mesmo é isso aí bora para a próxima série aumentar mais um pouquinho essa cara uma outra coisa muito importante é se concentrar antes de fazer o exercício não sentar só na máquina e sair fazendo não senta se concentra mentaliza para você não perder o foco não correr risco de se machucar e focar na musculatura né gente uma dica que eu posso dar que funcionou muito bem comigo é fechar os olhos e pensar no músculo que você tá trabalhando então vai fazer elevação pélvica fecha o olho pensa lá no glúteo sente a contração galera segundo exercício vai ser o glúteo no cabo a perna flexionada uma angulação de 90 graus eu amo esse exercício empina bem o bumbum e vou mostrar para vocês como que eu faço lembrando que você tem que manter o seu abdômen é contraído não deixa ele ficar estufando coluna retinha olhando sempre para baixo controlando sempre o movimento pronto eu enfina o bumbum bem no movimento larynquico link no bumbum lá em cima contrai Galera, próximo exercício vai ser abrir o som de quadril aqui no cabo para trabalhar glúteo médio, ou seja, essa parte aqui, essa parte alta do bumbum, para a gente ficar com aquele bumbum empinado. Inclusive, essa é uma musculatura que eu tenho que desenvolver aí para o próximo campeonato. Prestem atenção na execução, na minha postura, que isso é muito importante. Você vai ficar com o corpo retinho, o abdômen contraído, vai colocar força nessa perna aqui, serve de apoio, vai puxar, abrir o máximo que você conseguir. Eu gosto sempre de colocar a mão para ver se a musculatura está contraindo. Se você tem dificuldade em contrair, use essa tática, sempre colocar a mão no músculo-alvo. Não, não, não. Colcular a mão no músculo-alvo. Colcular a mão no músculo-alvo. E aí? Uma vez por semana eu gosto de fazer esse treino de glúteo isolado. Eu acho super importante você tirar um dia para treinar só glúteo. Porque se você quer desenvolver uma musculatura, você tem que dar ênfase nela. Eu sei que um agachamento, um leg vai trabalhar a musculatura do glúteo também, porém um diazinho eu gosto de focar 100% em glúteo. Então, normalmente eu faço esse treino na segunda-feira, com essa semana já com treinão de glúteo, para dar ênfase nesse músculo que eu quero evoluir. Mulherada, o último exercício do nosso treino isolado para glúteos será aqui na cadeira abdutora, que também trabalha glúteo médio. Ou seja, esse treino é para deixar o bumbum super empinado. Então, vamos lá. Eu tenho algumas dicas para passar aqui para vocês. Apertem bem o glúteo no banco e contraem bem lá atrás. Os pés também ficam um pouquinho abduzidos. Você mantém seu abdômen sempre contraído durante todo o treino, independente se você tem de glúteo, abdômen. É super importante para você não dilatar a região abdominal e concentrar a força no músculo que está sendo trabalhado. Vamos lá, você vai segurar e vai espremer o glúteo. Eu gosto sempre de dar um pico de contração para garantir que ele está contraindo. essa não é uma das minhas máquinas favoritas aqui dessa academia, porque como eu sou pequenininha, eu tive que improvisar aqui colocando esse encosto para o meu quadril ficar encostado no banco, porque se eu tirar, olha só, eu teria que ficar muito assim e não ia conseguir fazer muito bem a abertura. Ai, cansada. Então, essa máquina aqui não é muito boa para mim, mas é a única que tem aqui na academia, então tem que improvisar, tem que adaptar. Eu sou pequenininha, toda academia eu vou ter alguma dificuldade, então eu coloquei esse encosto aqui para me ajudar e essa máquina ela também não fecha muito. Não sei se aí no vídeo vocês vão conseguir ver, mas o ideal seria se eu já começasse o exercício aqui ó, para manter a força do movimento inicial até o movimento final, mas ela já começa daqui, eu já fico com espaço aqui na minha perna. Enfim, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, mas estou gravando sozinha, eu treino hoje, inclusive me deem um feedback aí de vocês, se vocês estão gostando do áudio, se o áudio melhorou, se vocês gostaram desse tipo de vídeo mais explicativo né, eu dando as minhas dicas, as técnicas que eu utilizo, é um treino básico, porém muito eficaz, que eu gosto muito, como falei anteriormente, eu faço esse treino pelo menos uma vez na semana, faço um treino totalmente isolado de glúteo e eu espero que possa ajudar vocês aí de alguma forma, me desculpem alguma coisa do vídeo, como falei, estou gravando sozinha, vocês estão aí num tripézinho, então não dá para mostrar vários ângulos, mas eu fiz de todo o coração para vocês, para não deixar vocês sem conteúdo aqui no canal, tá bom? Agora bora lá fazer mais uma série, vou aumentar um pouquinho que ficou fácil. E aí E aí E aí E aí Meu treino finalizado, vou passar mal, muito quente aqui na Flore. Esse foi o nosso treino de glúteo isolado, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam do treino, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e comentar aqui o que você achou do vídeo. E me passar o feedback no novo microfone. Fechou? Um beijo e até o próximo vídeo.